Ali, malta que pede para o Zé cantar o Bailo de Verão. Bailo de Verão. Foi isso que eu li. Pode ser, Zé? E toda a malta gritou... Qual é o tom? Viu o tom? Ah, tem solo no YouTube! Vamos embora! Zé Malhou! Vamos embora! Ainda te lembras, amor, como tudo começou Se te esqueceste ou não Nosso primeiro beija-beija Foi atrás da igreja No bailarico de Verão A lua estava a sorrir A tua boca a pedir E toda a aldeia também A querer-nos ver acertar E para me encorejar Ainda me lembra o meu bem Toda a malta gritou Até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela E assim, amor, pois então Começou nossa paixão Nesse bairro de Verão Vamos! Isto é só... Isto é só... Desculpe... Isto é só pôr a moeda? É pôr a moeda? É despedidos? É despedidos! Sai logo um referãozinho! Sai logo um referãozinho!